Só com um beijo dela, coração congela, gela E eu só penso nela, nela, nela Entra na minha vida Nada é garantido que nada te prenda Mas se viés para ficar somos dois Pensa que isso aconteça Quero acordar e deitar-me ao teu lado Até que amanheça Então vem, fica e relaxa um pouco Quero ver mais que o teu corpo Sei que errei nesta vida Mas quem diria que eu sou Rapaz, coração quase arrebenta Coloca-te em sabor a menta E só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Eu só penso em te encontrar Sem ti já não posso ficar Vem me abraça e me beija daquele jeito Nenhum, não é nada Nenhum, não é nada Nenhum, não é nada Só tu pra me fazer mudar Tentar planear Viver uma boa vida inteira Nós temos a justiça E se que é fora do normal Quero viver pra sempre Pra ver-te dançar pra mim Quero ver-te dançar pra mim E se que é fora do normal E se que é fora do normal É só uma moda minha vida A moda minha vida Só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Sinto saudades do teu perfume Quero colar no teu party Só de pensar que és minha pela arrepia Cada vez que eu olho pra ti Sinto saudades do teu perfume Quero colar no teu party Só de pensar que és minha pela arrepia Cada vez que eu olho pra ti E só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Eu só penso nela, 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 oh, bela